Vamos ver aqui como é que a gente faz para atualizar os valores dos marcadores sem precisar criar um novo, com a nova funcionalidade implantada pela Clique. Vamos estar fazendo a alteração. No caso aqui, eu vou tirar o filtro do ano de 2019, vou vir aqui em marcadores e tenho aqui o meu marcador principal. Acontece que essa marcação aqui mudou, né? Eu quero inserir outros filtros, quero colocar outros campos, não é mais o filtro do ano de 2019. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que agora é o ano de 2018. Vou vir aqui em marcadores, vou clicar nesse izinho aqui de detalhes, observe que está marcando aqui, né? Está do padrão do marcador, o filtro é o ano de 2019. Eu fiz a modificação aqui no painel e vou clicar nesse símbolo aqui, está vendo? Na bolinha aqui no círculo, na seta em círculo. Clico aqui em atualizar, o marcador existente será atualizado com as seleções atuais que você fez no seu aplicativo. Confirmar. Eu confirmei, vou tirar o filtro, né? Agora, vou vir aqui no meu marcador, vou fazer o teste. Marcador principal. Clicando, atualizou para o ano de 2018, tá? Se você colocar novos campos aqui, ou novos valores selecionados, pode ser mais de um, etc., ele vai estar atualizando no seu marcador sem que você precise alterar o nome, né? Ou criar um novo marcador, excluir e inserir de novo, tá bom? Isso aqui facilitou bastante na atualização de filtro de marcadores. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! Tchau!